O Brasil é um dos países com a maior população carcerária do mundo. São 700 mil pessoas presas em nosso país. E isso é um verdadeiro absurdo. A política que se adota é de prender cada vez mais gente, principalmente as pessoas pobres, e com isso tentar se evitar o aumento da criminalidade. Não é nada disso que acontece. Acontece o aumento da criminalidade. Em 1970, nós tínhamos 90 milhões de brasileiros. Eram os 90 milhões em ação. E 100 mil presos. Hoje nós temos 206 milhões de brasileiros e 700 mil presos. E a criminalidade só aumenta. O Instituto Soldapaz, lá de São Paulo, fez uma avaliação dos custos do sistema carcerário. E comparou com outros gastos do governo do Estado, com políticas públicas para jovens. Veja só você. A Secretaria de Esporte gastou 166 milhões em 2017. O programa Ação Jovem Meu Futuro, 32 milhões. E o Jovem Cidadão Meu Primeiro Trabalho, 4 milhões. Total, 202 milhões de reais. Mas a verba da Secretaria de Administração Penitenciária, para administrar as prisões do Estado de São Paulo, somou 4,6 bilhões de reais. 130 vezes mais o gasto com o sistema penitenciário do que com programas sociais para a juventude. Entre 2010 e 2017, as despesas da Secretaria de Administração Penitenciária cresceram 28%, ao passo que o valor empenhado pela educação, Secretaria de Educação, aumentou apenas 8%. Você veja a prioridade do governo do Estado. É prender mais, ao invés de educar mais. Então, gente, isso demonstra que não adianta ficar prendendo gente sem ter nenhuma política social, sem ter nenhuma política de inclusão, uma política de alternativas para a juventude, que permita a educação e o trabalho. Ao contrário, o que eles condenam à nossa juventude é a prisão. Na SAP, a Secretaria de Administração Penitenciária, cada preso do centro de detenção provisória representou um custo mensal de 1.287. Veja bem, eu estou falando de presos de caráter provisório, não tão condenados. Eles são presos em prisões preventivas, para averiguações, e custa cada um 1.287 reais por mês. É mais do que um salário mínimo. São Paulo concentra um terço da população carcerária do Brasil, sendo que quase um quarto daqueles que estão cumprindo pena tem um custo estimado de 76 milhões de reais aos cofres públicos. Ou seja, a solução para o problema criminal no Brasil não passa por prender mais gente. Isso não está resolvendo nada. Nós temos que garantir penas alternativas para crimes que não sejam violentos. E isso, nós temos um projeto de lei nessa casa, tramitando. E temos que garantir que essas pessoas tenham uma alternativa de trabalho. Quando a gente fala de pena alternativa, o que nós estamos falando? Da pessoa trabalhar e da pessoa estudar. Então, se cada prefeitura do estado de São Paulo e do Brasil abrirem as suas portas para que esses jovens que estão sendo condenados por penas a crimes não violentos trabalharem lá durante um determinado período a critério do juiz, nós vamos garantir a diminuição da violência. Se esse jovem voltar a cometer um delito, aí ele perde essa oportunidade e vai cumprir a pena na cadeia. Mas nós temos que reduzir as penas confinadas. Essa sim é a política correta. E eu não estou falando aqui uma ideia da minha cabeça, nem do PT. É muito mais amplo. A maioria dos juristas democráticos pensam dessa forma. Estados Unidos, que é o país com a maior população carcerária do mundo, já está se revertendo essa política de prisão de qualquer maneira. Até mesmo o Trump, até mesmo o Trump, esse que o Bolsonaro tanto admira, encaminhou projetos ao Congresso americano no sentido de reduzir as penas para aqueles criminosos que cometem crimes não violentos. Esse é o caminho para a gente diminuir a violência. Programas sociais, penas cumpridas em regime aberto para que esses jovens possam voltar a uma vida social digna e não se submeter ao comando das diversas facções que dominam os presídios em muitos estados do Brasil. Oi, esse é o nosso canal no YouTube, Papo Reto com Zaratini. Aqui vamos falar sobre a política, situação econômica e os principais temas discutidos e votados na Câmara e que interferem na sua vida. Para acompanhar é fácil. Basta digitar o nome do canal no YouTube, se inscrever e ativar o sininho de notificações. Não esquece de dar o like nos vídeos para ajudar o canal a crescer e a informação chegar a mais gente. Pronto, agora você faz parte do nosso canal e pode acompanhar o nosso trabalho.